Se tivesse que escolher um pra casar, qual você escolheria? São Mendes. Mesmo? Sim. De forma consciente também? Sim, acho que assim, o Justin, eu acho que o Daniels pega nele. Olha só, última coisa, última coisa pra gente finalizar? Última coisa? Última pra finalizar. Preciso dar o nariz. Tá, é rápido, última pra finalizar. A última pra finalizar agora. Então, de forma consciente, me fala quem você ficaria mais feliz de ver, assim, pessoalmente, conhecer e poder abraçar. Qual artista? Shao Mendes? Artista? Ou Justin Bieber? Acho que o Justin. Então, olha só. Vamos, vamos. Vamos. Eu vou estalar o dedo e você volta aqui no estado de relaxamento, tá bom? 3, 2, 1, durma. Isso, relaxe completamente, sentindo ótima, sentindo bem, vai relaxando cada vez mais. Seguinte, a partir de agora, é a última sugestão, todas as sugestões vão embora, você vai lembrar de tudo, da forma que você falou sério, de como você estava levando a sério, da forma como você lembrou tudo, de todas as sugestões que eu te dei, do nome, do nome do filme, da mudança de realidade. Mas agora, eu quero que você imagine se o seu subconsciente reproduz na hora. A partir de agora, eu estou aqui na sua frente, em pé. E eu não sou mais o pior, eu não sou mais, eu acabei de sair, e na sua frente está o Justin Bieber. O rosto, a voz, o corpo, tudo a voz, exatamente igual. E o Justin Bieber está na sua frente, ele aprendeu a falar português. Então, ele fala português e o Justin Bieber está na sua frente, de blazer, gravata vermelha. E o Justin Bieber está na sua frente. Você vai ficar muito feliz de ver ele, vai poder dar um abraço, tirar uma foto, e é isso. E estar pronta para a gravação. Vai ficar muito feliz de ver ele, Justin Bieber está na sua frente. Eu, que estou falando com você, sou o Justin Bieber, o rosto, a voz, a altura, e eu falo português também. E é isso, muito bem. 3, 2, 1, olhos abertos. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer. Me conhece? Super. Mesmo? De verdade. Eu também te conheço. Você me conhece? Conheço. Não, de onde? Você é famosíssima no Brasil. É. Larissa Manoela? Mentira! Não é possível. Conheço o seu trabalho, você é muito famosa. Eu já vi você andando, andando. Você já viajou pra lá? Já. Eu já encontrei você de longe. Não, não é possível. É. Você me conhece mesmo? Lógico! Qual é o meu nome? Pelo amor de Deus, Justin, nunca pensei. Não, mas pera. Pode tirar uma foto? Pode. Pode. Tá com o celular. Não, mas que coisa chata, né? Não. Depois a gente tira. Me tira uma foto só pra finalizar, porque se não quiser voltar pra gravação. Tá. Precisa. Preciso. É seu celular? Você sabe o que eu tô gravando? Hã? Você sabe o que eu tô gravando? Claro, eu vim fazer uma cena com vocês. Mentira! Apareci o mesmo em que eu tô gravando. Você vai participar do filme? Uma cena, rápida. Não, tá. Aqui. Cara, não acredito. Tomo muito, eu adoro suas músicas. Mesmo? Ah, eu tô com essa fã de você. Tudo bem? Tô. Eu adoro seu trabalho. Mentira, não é possível. Eu adoro seu trabalho. Eu adoro seu trabalho. Você é maravilhoso. Você também é maravilhosa. Você também é maravilhosa. Tá pronta pra atuar? Tô. Vamos fazer uma cena lá embaixo? Vamos, né? Você vai também? Vamos. Vamos descer junto. Já filmou com alguma atista internacional assim? Não, nunca. Seu Justin Bieber? Não. Tô gravando pro meu canal do YouTube. Mentira. Eu tenho um canal no YouTube agora. Kidderoo? Isso. Mentira. Tô gravando. Você vai botar esse vídeo lá? Você vai aparecer. Mentira. Se vai. Tua sãs vão ficar loucas. Não, não vai ficar. Elas não gostam de mim. O que? Eu tô um pouco me ferrando com minhas fãs, que eram minhas amigas. Amiga? Amiga. Não pode ser amiga? Pode. Tá bom, amigos. Você pode amiga? Amigos. Tô no vídeo do Justin. Bye. Não é possível. Vou postar no meu canal. Por favor. Aí você estoura, né? Você jura? Quer dizer, você já é famosíssima, né? Vamos descer junto pra gravar? Vamos. A gente vai fazer uma cena junto. De verdade? Pergunta pra ela. Bianca, não é? Bianca? Yes, right? Ask her. Ela vai estar sendo filme? De verdade? Vamos descer agora, gente. Ela vai continuar assim. Eu vou testar. Nunca testei. Vamos ver quanto tempo dura essa sugestão. Vamos descer pra microfone? Vamos aqui, ó. Lari, ó. Deixa eu ajudar ela a descer. Ajuda. Ajuda. Você que é o Justin Bebê. É simples. Você é empolgada? Eu tô muito. Eu ouvi que você gosta mais do Xaomain do que de mim. É. É verdade? Eu gosto do Xaomain também. E eu sei que você gosta. Você vai se mostrar e me diga que a voz do Xaomain pra cá, com os amigos. Mas aí, mas você gosta mais dele do que de mim? Não, eu gosto dos dois. Mas você gosta igual? Gosta mais do Xaomain, mais de mim? Não, eu amo você. Mesmo? Mesmo. O amor é então comigo. O Xaomain do Xaomain só gosta. É, não, eu amo os dois, mas tipo, eu tô mais tentada, mas tem o seu fã. Não é possível. Vai, tem o terceiro príncipe na história. Ninguém me falou disso. O quê? Era surpresa. Mas você não falou que era isso? Por isso que a gente tá refilmando a cena hoje do Coríntio. Não é possível. Não é mais o Bruno que eu já tinha beijado, é o Justin. Vai lá, microfone. Vamos gravar. Vamos lá, vai. Vem. Vem, eu queria se ver, tá? Tá. Não é possível eu beijar ele? Hã? Tô. Ele aprendeu português só pra beijar você, véi. Mentira, não é possível. Aprende português só pra gravar esse filme. Não é possível eu tenho que mandar isso pra Maísa, ela vai ficar chocada. Tchau. Como assim? A gente filmou junto uma cena agora. É, a gente filmou. Será que eu contratei com eles, aí não te contaram, me contrataram pra fazer uma cena com você. E é isso. É uma cena especial que você não te contaram, mas já gravei com eles, por isso que eles me conhecem. Por isso que tá gravando de novo? Sim, o diretor também. É. O diretor também me conhece, ele me chamou, ele já foi pros Estados Unidos me visitar. Mentira, não é possível, você nem me contou? Óbvio que não é possível. Não é possível. Quem que é? É o Justin, é real. Para, não é pra rir. Para rir. Ele é tão bonito, eu amo ele. Era meu sonho, real. Ela tá com um colher cheio d'água, véi. Não te rir, não te rir. Não te rir. Não te rir. Não te rir. É ok. Me senti. Desculpa. 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 Me ajuda, Ana. Ok, vamos. Eu preciso dizer um bom dia. Ah, mãe. Ela quer ir lá. Não, para ela. Ah, é. Ah, é. Ah, nem vai adiantar, tá ligado? Deixa ficar aí, eu tô... Por que você faz clipes com as meninas internacionais e tipo, bonitas? Você é famosíssima aqui. Você é mulher, ultra famosa. E você não é internacional? Eu? Eu não. Para ele você é internacional. Ah, para mim você é. Ah, sim. É verdade. Para mim você é internacional, eu moro nos Estados Unidos. Nacional é aquela porcaria lá que rola. Internacional para mim é Brasil, Coreia. Eu adoro seu trabalho. Não é possível. Você canta muito bem. Não. Eu vim para esse filme. Meu, eu assisti você cantando. Eu assisti, você não sabe. Eles mandaram o vídeo. Você cantando. Sabe dos meus 15 anos? A música que você toca? Sim. Eu ouvi. Ficou lindo. Nossa, I love you. I love you. I love you. Vamos fazer uma segunda música. Pegar essa música dos meus 15 anos e a gente faz um feat. Mentira. Eu faço... Não, meu sonho. Você não quer? Não é possível. Não é possível o quê? Porque você só faz com gente de fora. Internacional. De fora do meu país, Brasil. Eu adoro seu trabalho. Você não quer fazer parceria comigo? Eu quero. Vamos refazer essa música. Vamos. Vamos refazer. Com muito calminha. Fala para o Fábio. Fábio? Foi o Fábio. Fábio ou foi o Fábio? É o produtor musical daqui. Vamos refazer, porque a gente já... Mas é porque tinha a Anitta no filme. Mas a Anitta não. Não precisa. Ah, então acho que vou fazer com a Anitta. Você conhece a Anitta, Justin? Eu posso te apresentar para ela, se você quiser. Eu quero saber, velho. Vamos lá. Como é que eu vou levá-la para mim? Não. Deve ser isso. Ele vai querer fazer com a Anitta e não comigo. Será? Não, não, não. Eu gosto de você. Eu amo você. Eu amo seu trabalho. É uma felicidade de adolescente. Você viu como ele aprendeu bem em português? Eu sou muito inteligente. Você sabe? Eu sou muito inteligente. Quando eu quero, eu faço rápido. Estudo rápido, aprendo rápido. Fiquei fluente assim. Eles avisaram do filme. Aí eu fiquei vindo uma semana para cá e voltava. Uma semana para cá, uma voltava. Uma semana para cá. Aí fiz videoconferência com ele. Aí aprendi um pouco de português. Ela me passaram os textos. Aí eu já estou pronto para fazer umas três temas. Mas você já sabia do filme? Há muito tempo. Já me avisaram. Eu nunca tuitei nada para me estragar surpresa. Mas por que só hoje? Ninguém me falou. É porque a gente está chegando no final das filmagens. Era surpresa. A gente queria essa emoção verdadeira. É. Está gostando? A gente já vai até querer falar para eu não falar. Mas a gente tem feito desde dezembro. Mas quando você sai mais cedo, ele grava... Ah, eu gravo algumas cenas todas as pessoas. Ele está falando duro dele. Que bonita tem o cara ali. Não. Naquele dia que você não veio, a gente gravou o show do Justin. Por que eu não vim, então? Ela só não falou assim. Poxa! Não, não, não. Ok, ok. Ok, ok, ok. Eu faço um show hoje, privado para você. Mas tem que gravar. Antes vai gravar. Não vai dar tempo. Eu tenho diário para cumprir. Ai, eu canto uma música só. Eu canto uma música só, rápido assim. Tá bom. Eu não canto muito bem. Canta muito bem. Não, eu não canto muito bem. É tudo playback. É tudo edição. Não, eu sei. Eu já vi alguns vídeos. Mas não tem problema. Eu adoro. Mesmo assim eu gosto. Não, óbvio que não. Mas eu sei. Eu sei. Não, lógico que não. Meu, é muito legal estar ouvindo isso de você. Porque você canta... Eu adoro o seu trabalho. Não é possível. Não, sério. Ouvir isso de você é muito legal. É um feedback muito bom para mim. Não é possível. Aí eu vou treinar mais e eu vou cantar melhor ao vivo. Eu vou cantar ao vivo melhor. Lindo, afinado. Não. Me indica a sua coach vocal. Mentira. Que ruim? Não. Você não pode me indicar? Você faz tudo fora. É diferente. Fora, do meu país. Estou fazendo o Brasil agora, investindo aqui. Eu sei. Sabe? Então me indica coach vocal. Eu quero ficar igual a você. Meu, eu ouvi você cantando. Nossa, quase desmaí. Estão lindos. Tocando lá. Muito bonito. Eu vi a cena. A diretora me mostrou hoje. Meu, fotografia maravilhosa. Você cantando, tocando a música. Nossa, expressão. Tudo perfeito. Você percebeu que ela tocava bem viola? Meu? Eu não vi se ela estava tocando de verdade, mas a voz assim. Nossa, já estava assim, hipnotizado. Quase morri. Você está maravilhosa. Você é famosíssima no Brasil. Você não está entendendo. Não, mas... Você só me conhece ou... Desculpa, é três horas da manhã. A gente vai ter tempo de gravar só uma cena. Ou beijo Justin ou beijo Bruno. Mas eu não vou regravar a cena com... Estou regravando essa cena com essa do Justin. Então a gente vai com a cena de ontem do Bruno e hoje do Justin? É, porque... Então palmas pro Bruno, gente. Acabou o Bruno, gente. Mentira! Mais pelo Justin, Bruno. Vamos microfonar o Justin, então? Vamos. Pega lá. A Maísa? Eu conheço a Maísa. Eu conheço. Você conhece a Maísa? Ela tinha o sonho de te entrevistar, mas eu vou falar pra ela que você fez o filme, que é muito mais legal. É, né? Mas aí depois... Pega meu Whats... Não, vem cá. Você não quer? Não, eu quero, mas... Pega meu Whats, passa pra Maísa... Não, não passa. Eu quero só você com meu Whats. Mentira! Não, não, não. Aí bota meu nome ali, tira o print e fala assim... Meu, tem o WhatsApp do Justin. Aí fala que talvez eu grave com ela. Talvez. Entrevista assim, talvez. Mas e se eu quiser que só eu te encontre? Só você que quer me encontrar? Tem essa oportunidade. De gravar? É. Aí eu falo com minha assessora, que não tá aqui, aí eu peço pra mandar um jato, aí te pega e você vai lá nos Estados Unidos e eu te gravo. Sério? É, jato particular, bem mais rápido. Pum, pum, vai bem, sabe? É que tempo é dinheiro, né? Eu tô aqui, nossa, aqui ó. Hoje eu gravo, pum, avião, Estados Unidos, show, rápido. Show, dinheiro, dinheiro. Ah, é tipo a Anitta, mas a tua agenda é bem mais agitada. Nossa, Anitta. Anitta, que é a Anitta na fila do pão. Mentira. Meu, Anitta é maravilhosa, mas é que assim, eu sou bem mais ocupada, né? Mentira. Meu, como é que... Vamos gravar? Vamos. Faz assim ó, eu vou esperar você, aí você vai lá e grava a cena com a diretora, faz tudo perfeito, porque eu vou estar olhando ali na tela com a diretora. Combinado? Mas não vai fazer cena? Não, agora não, é a próxima. Então se dedica nessa, eu vou ver com a diretora lá como vai ficar a fotografia, bonito, aí você vai lá, que meu, eu vou derreter vendo você lá na turma. Vai lá. É sério. Ai meu, tá tudo bem? Tá. Tá bom, então ó, bota pra arrebentar. Tá. Tá bom? Tá bom. Gente, pelo amor de Deus. Não. Que bom. Não, gente, guarda no carro. Tá pronto pra gravar? Não, gente. Não, não. 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 Mano. Então a gente vai lá, mas você vai passar um pouquinho no camarim, tá bom? E aí a gente te chama de novo, daqui a pouquinho, tá bom? Uhum. Não é possível, eu não tô acreditando. Ele foi muito legal comigo. Sim, ele disse que sim. Que eu tô muito feliz, porque sempre foi meu sonho conhecer o Justin. Mas enfim, vou respirar a fundo. Porque eu tinha prometido pra mim mesma que quando eu visse o Justin, eu ia agir naturalmente. sem reagir como uma fã doida. E é isso. Seguinte, o que é isso? Seguinte, o que é isso? É isso. Seguinte, o que é isso? Seguinte. de 15 de junho no cinema.